Vazcaína, quem tá falando aqui é o Jocavia, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no canal Eu peço pra vocês se inscrever, compartilhar, ativar o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem o vídeo, o vídeo que eu uso o dia, vai deixar o like, vai se inscrevendo E vamos aí pras últimas notícias e novidades do Vasco da Gama Sobre ele, o Crazy Mota, que pode estar voltando o Crazy Ramon faz trabalho de recondicionamento físico e pode ser relacionado contra o Fluminense Isso mesmo galera, o Crazy pode voltar contra o Fluminense Falca só duas partidas, Ceará e Grêmio, depois vem o Fluminense e o Crazy pode ser relacionado Pode pintar no banco do Vasco, provavelmente com opção para o Puff Show, valeu? Agora que falando aqui galera sobre o jogo entre Vasco e Ceará, o cara que vai pintar o jogo entre Vasco e Ceará Será o Jean-Pierre Gonçalves e o cara que vai ser o VAR Estamos ferrados mano, vamos ser roubados Leandro Voadem, isso mesmo galera Jean-Pierre é o careca, o Van Diesel que roubou o Vasco Mano, ferrado E do outro lado, Leandro Voadem, rouba Caminho Vasco, roubou o Vasco Galera, estamos ferrados, se prepara porque vai ter muita emoção E cara, pode ter certeza que o Vasco assim, o Vasco vai sofrer pênalti, ele não vai dar pênalti O Vasco, o jogador do Ceará vai machucar o Vasco para tomar vermelho Os caras vão ganhar amarelo, os caras não vão expulsar Pode ter certeza que eles vão fazer de tudo para prejudicar o Vasco Principalmente que o Ceará, meus amigos, está lá embaixo Está lotando para não cair, então assim cara, vamos fazer de tudo para prejudicar a vida do Vasco no Brasileiro Fazer o que galera, eu tenho que falar a verdade, eu não posso também mentir Tenho que falar a verdade Agora aqui mano, a capa é a principal do vídeo Que é o Luxemburgo, que é o seguinte Vasco se movimenta para renovar com o craco de Luxemburgo Isso mesmo, o suposto interesse do Inter em Luxemburgo ligou o sinal de alerta no Vasco da Gama Tanto que determinação do presidente Campelo ou departamento de futebol Vai iniciar conversas ainda esta semana no sentido de renovar o contrato do treinador Que tem vínculo com o clube somente até o fim do ano Luxemburgo assumiu o comando do time no primeiro semestre Já no Campeonato Brasileiro, quando o Vasco estava mergulhando na zona do rebaixamento Passado mais de um turno, o time soma 37 pontos Abriu vantagem para a zona Gadegola e já mira uma vaga na Libertadores Luxemburgo assumiu o comando do time no primeiro semestre Já no Campeonato Brasileiro, quando o Vasco, se sabe, já estava lá na zona do rebaixamento Informação de bastidores constam que o Luxemburgo está muito satisfeito no Vasco E que tem total confiança dos jogadores que elogiam publicamente o treinador Para manter o comandante do clube também vai trabalhar para renovar os contratos do preparador físico Antônio Melo, eu dou auxiliar Maurício Cupertino As conversas também devem começar esta semana Aproveitando que não há rodada intermediária O Vasco volta a campo no próximo sábado contra o Ceará Lá no Casquelão, às 5 horas, pela 28 rodada do Brasileiro Para este compromisso, os zagueiros rodem ricos A dúvida pode se recuperar de um edema no tornozelo esquerdo Os exames de descartar, lesões óssea e infecção no local Então aí, galera, o Vasco vai começar a trabalhar para uma possível renovação Com o Profesor e também com o Cano Melo e com o Copetino Valeu? Então aí podemos ter o crio mágico que caçam o ano no Vasco Podemos ter o crio mágico renovando o contrato com o Vasco Se Deus quiser, eu peço a Deus para os crês renovarem com o Vascão Agora aqui, galera, vamos falar do Leandro e Cascan Que está entre os 5 melhores zagueiros do Brasil Do prêmio Bola de Prata, após a 27 rodada Ele está em 5º lugar, por enquanto, com 5,82 pontos O Luiz Otávio, o Rodrigo Caio Gustavo Gomes, o Pablo Maria Está na frente do Cascan E vamos ver aí, cara, se ele consegue dar uma volta por cima Chegar até o final do ano Em 1º lugar, ganhar o prêmio de melhor zagueiro do Brasil Já pensou, galera? Já pensou? Cascan ganhando o prêmio de melhor zagueiro do Brasil Cara, ele iria calar a boca de geral, mano E ficaria muito feliz Já ganhou o prêmio de melhor zagueiro do Carioca Pode surpreender a nós Acabando, pode surpreender a nós Acabando ganhando o prêmio de melhor zagueiro do Brasil Já pensou? Tudo pode acontecer, meu irmão Tudo pode acontecer Esquece Isso aqui é Vasco Então assim, galera Esse daí é o vídeo Deixa o like, se inscreve e compartilha Essa daí é as últimas notícias do Vasco, valeu? Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve E esse daí foi o vídeo, mano Se eu tiver alguma novidade, eu vou acrescentar pra vocês Então fiquem ligados em tudo Valeu, próxima deles Vasco, abraço!